Salve, salve rapaziada! Geração Gamer na parada, chegando com mais um início de uma série que pode realmente virar uma série dependendo do like de vocês. Estamos iniciando agora um projeto no eFootball 2023 barra 2024 do PS2. Não é bomba patch, é a versão do PS editada e atualizada pra gente iniciar um rumo ao estrelato. Quem é bem antigo aí no canal, lá nas origens, cerca de 5 anos atrás, eu fazia com o garoto Neomar e essa série que deslanchou o meu canal pra começar a galera do futebol acompanhar também. Antes eu não fazia futebol. E olha só mano, estamos aí só com os detalhes, as imagens de fundo, vou jogar nesse PS ou eFootball, o MR Games é o editor, todos os créditos vão pra ele. O patch é totalmente de graça aí no YouTube e vamos criar o nosso personagem pra quem sabe ele se tornar um grande craque. Quem lembra da lenda garoto Neomar lá no PS2 em 2018? Deixa aqui embaixo nos comentários. Opção seja uma lenda, é o rumo ao estrelato do PS2. E o desafio vai começar, já tem toda aquela história, porque nem todo grande jogador se torna um craque e a gente tem que ter a cabeça no lugar. Aqui tem série A, série B, campeonatos estaduais e tudo mais, mas a gente vai começar na série A. O PS2 não tinha opções de ser defensor, apenas de volante pra frente eu vou escolher ser um centroavante ou um cara que pode atuar, né? Sendo centroavante, mas jogando pelas pontas também, no caso um segundo atacante que movimenta bem mais que o centroavante. Nossa segunda posição vai ser centroavante realmente e a terceira vai ser ponta. Dá pra escolher três tipos pro treinador colocar onde ele quiser. Obrigatoriamente a gente já começa com 17 anos e vamos criar esse moleque que tá feio pra caramba, tá tipo eu na vida real. Prontinho, hein? Cravamos o nosso nome ali na camisa, pra quem não me conhece, esse é o meu nome verdadeiro. Não é nada parecido com o Neymar, não. Como eu sou canhoto na vida real, o nosso personagem também vai ser. Em nível de lesão, o A nunca acontece, o B frequentemente, raríssimo aliás, e o C frequentemente. Então vamos de B, que é o meio termo. Estilo de drible, olha só o que a gente vai fazer no movimento. E pra bater falta vai ser estilo Roberto Carlos, mano, acelerar pra vir pancada. Cobrança de pênalti também não vai ser chute fraquinho, não. E as comemorações vou deixar pra vocês conferirem aí no jogo, mas só um detalhe aí da nossa primeira. E olha só, mano, já editei toda a aparência do nosso garoto. De início vamos utilizar esse cabelo, mas tem várias, várias combinações diferentes. E aos poucos a gente também vai colocando outros detalhes. Olha só que eu coloquei até pulseira nele, a gente tá utilizando aí de início camisa só de manga curta, mas no futuro a gente usa longa também. Nosso overall é muito ruim, mas a gente ganha logo de cara 20 pontos pra distribuir. E eu vou dizer pra vocês que, mano, uma parada que ele cansa muito todos os jogadores aqui do PS2. Só que eu preciso de velocidade, a gente vai investir pesado nisso, aceleração e velo tá em 80. E o melhor ponto dele é a agressividade, a vontade dele de ir pro ataque e encarar os adversários. E tá muito bom, né? 81. E olha o detalhe, a gente pode escolher uma habilidade especial pra começar com ela. Eu vou escolher especialista em pênalti, já que eu quero ser o cobrador oficial do time. Nossa evolução será em pico precoce. Ele vai evoluir rápido, porém depois se a gente der mole, ele começa a cair rápido também. Também temos aqui alguns tipos pra melhoria de evolução do treinamento dele. São exatamente 7 tipos diferentes. Pra ficar meio termo pra qualquer tipo de evolução, vamos deixar no tipo 1 que é neutro. E olha só, a gente iniciou aí na base da Chapecoense. O jogo que escolhe não é a gente. Vamos encarar o time do Manaus. E se a gente for bem nesse tipo de peneira realmente. Tem olheiros olhando o nosso futebol ali e eles vão dar oferta de outros clubes pra gente, caso a gente jogue bem. O time da Chape tá nesse esquema e o treinador nos colocou como ponta esquerda. A gente pode chutar com a direita que é o pé cego, porém a gente vai tentar movimentar pela ponta direita também. Centro avante, vamos rodar ali a área toda. Bora lá então, hein, molecada. Olha o garoto chegando ali. Se tá curtindo esse início, esse primeiro episódio, deixa muito like. É como eu falei, cara. Bateu 2 mil em 24 horas. Eu vou entender que vocês querem a continuação. E daí, mano, a gente pode lançar um episódio atrás do outro. Fazer uma série maneira. Enquanto o e-putbol da nova geração de PS5 e PC não lança modo carreira. E muito menos o rumo ao estrelato, né. A master e o rumo. Vamos lá então, hein, rapaziada. A bola tá rolando e a gente tá aqui já na esquerda. Já vou pedir essa bola. Já vem pra correr o garoto Neomar. Linha de fundo, essa linha amarela aqui, é a que significa do impedimento, né. A gente sempre tem que ficar ligado nisso. Olha o garoto tentando achar espaço. Levantamento. Primeira assistência. Eita, começamos bem demais, cara. É uma peneira pra gente tentar. E uma vaga no time da Série A do Brasileirão. E o Mike faz o gol na assistência do garoto Neomar. Que não sou eu quem escolho. A gente ganhou a número 10 logo de cara, véi. Parece que tá tudo encaminhando pra virar uma série, realmente. Tudo tá a nosso favor. O garoto Neomar tá pedindo essa, hein. Bora, mano. Tá dando uma nostalgia danada, lembrando da primeira série que fez sucesso aqui no canal de rumo ao estrelato. Olha o moleque, bateu de longe. E é com a perna direita, né. A gente bate bem com a direita, mano. Pegou na direção certa, só que eu segurei demais, né. Aqui é só um detalhe, só um toquezinho sutil. E de preferência tem que parar de correr pro chute sair numa potência e calibragem ali, bem maneira. Só pra gente ficar atento, cara. Nessa primeira partida que é de peneira, a gente pode correr à vontade que a gente nunca será substituído. Mas nos outros jogos, cansou, já era. Olha o moleque ali, o juiz não vai dar pênalti não, hein. Essa temos que ver no replay. Pra mim foi pênalti claro em cima do garoto Neomar. Ele recebe, olha só como a gente disputa. Chegamos à frente pra finalizar. O goleiro fez um milagre. E com a câmera em cima do garoto na hora da finalização, olha só. O goleiro atropelou, mano. Olha aí, velho. Pênalti, juizão. Que isso? Jogou o garoto lá no chão. Tá sinistro, hein, velho. Tem bola ali de tabela. Olha o goleiro. O goleiro do Manaus trabalhando de novo. Ele já vem, ó. Tô contigo. Já peguei. Pá, cara. Eu tentei inverter a bola. E deu bom. Deu bom demais, caramba. Que visão de jogo, hein. Eu achei que eu tinha errado o passe. Mas a inversão foi excelente lá na ponta direita. E o Manaus desce, hein. Mais uma. Garoto pede. Mandou por cima. Ah, manda no chão, mano. Eu tava sozinho. Contra-ataque é todinho nosso. Olha como eu tô livre na esquerda. Se aquele cara souber cruzar, eu vou fazer o gol de cabeça. Pede ela. Pedir. Vem, vem. Ah, veio fraca. Defesa aí do Manaus. Respira. Já pede. Domina. Vai. Dá aquela penteada. Bati com a canhota. Mano. O chute da direita saiu na moral. Esse da canhota, que é a perna boa, saiu fraquinho. Tem mais, hein. Tem mais, Chape. Corri. Passa. Passa, irmão. Passa. Toma ali, bola. Ah, assistência minha não passou. Vamos brigar. Ih, caraca. Cheguei feio, hein, mano. Cheguei feio. Brigando com o Juizão. Tomei amarelo. Menos mal, véi. Se a gente fosse expulso nesse jogo, sei lá se a gente ficaria aí com o filme queimado. Acaba o jogo. Com a assistência do moleque. Gol do Mike. A gente vence o Manaus. Jogamos bem. Criamos excelentes chances. Tivemos duas finalizações. Uma por cima do gol. O outro goleiro defendeu. Aliás, duas, né. O goleiro defendeu. E foi maneiro. Agora é a hora. É a hora da gente definir o nosso futuro. E vamos ver se vão surgir opções, né. Se vão ter times bons aí querendo o futebol do moleque. E opa, opa. São três. São três, cara. Bora ver. Mano, o São Paulo, o Atlético Mineiro e o Peixe. Três gigantes. Gigantes do futebol brasileiro estão querendo o moleque. E agora eu digo pra vocês o seguinte, véi. Onde a gente inicia a nossa carreira? No ranking de clubes está em centésimo primeiro o Santos. O Galo está em sextagésimo quarto. O São Paulo em sextagésimo quinto. Na teoria o Santos é o pior time. Mas talvez seja o time mais desafiador pra gente começar. E aí? Deixa aí nos comentários. Se realmente vocês querem a continuação dessa série. Eu ficaria muito feliz se vocês curtirem esse primeiro vídeo. Que eu tô doidinho, mano. Doidinho pra emendar uma série da nova geração. Junto com uma de PS2. Pra mostrar a força que esse jogo tem até hoje. Que esse console tem até hoje. Deixa aí nos comentários, então. Bora bater essa meta de like. Só depende de vocês. Pra o garoto Neomar virar realidade. E no próximo episódio. A gente já começa no novo clube. Um dos três. Vou deixar a galera curiosa. Tamo junto. E até a próxima.